Versão Brasileira, Dublagens Nérdicas e Dublarizando De onde eu venho não tem muito herói, ou eles já morreram a tão velhos. Então baixa tua cabeça e cuida da tua vida. Só que não é difícil arranjar problema, porque é o problema que te encontra. Antes do Big Bang Fala aí, primo. Como é que eu posso te ajudar? Eu preciso de um favor. Tu nunca me pediu um favor? Quer dinheiro ou o que? Não, cara, é que... Eu não sei se você tem, mas... Eu tô ligado que você sabe onde arranjar uma. Eu quero um fogo, cara. Tá, mas tá quente aqui fora. Como assim você quer fugir? Esta é uma dublagem sem fins lucrativos. Eu quero um berro, Larry. O quê? É que tem os caras na escola, mano. Como assim? Esses caras me empurram toda hora e toda vez que eles me veem, eles fazem esparro de mim. Eu tô ficando cansado, Larry. E pensei que você fosse me entender, mano. E o que é que eu não entendo? Já é? Me mostra. Mostrar o quê? Mostra pra mim o que você consegue fazer. Atira. Bora. O que você tá fazendo? Atira. Para, Larry. Droga, eu mandei atirar. Atira. Eu mandei atirar. Não. Atira. Para. 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 Atira. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 OU A CIDADE NO BRASIL Esse é um risco que eu quero correr. Eu acho que você ainda não entendeu no que está se metendo, Sr. Hawkins. Bom, eu já faço isso faz um tempo. E se você realmente vai entrar com tudo nessa, tem algo que você precisa entender com clareza. A sua vida, a vida dos seus filhos não serão mais as mesmas. E quanto à sua segurança pessoal? Eu não acredito nisso. Pelo amor de Deus, Robert. Nós estamos em Dakota e essa eleição é muito mais importante do que você pensa. E é por isso mesmo que eu não quero parecer ser alguém melhor do que as pessoas que eu sirvo. E eu também sei como é perder alguém que você ama. Então tá bom. Você tem o meu apoio. Mas, por favor, não seja ingênuo. E aguarde o cheque pela manhã. Obrigado, amigo. Bem, eu suponho que chegar na aula, restando 4 minutos para acabar, seja melhor do que faltar, não é? Silêncio. Parem com isso. Agora chega, hein? Tirem essa sujeira do meu chão. Agora, e pra já. Tá bem. Eu quero que todos se lembrem de cinco reis da primeira dinastia após a unificação do Alto e também do Baixo Kemet. Tudo bem? Tudo bem? Sim, senhora Jackson. Sim, senhora Jackson. Olha, na verdade, vamos ter um teste amanhã. O quê? Está no seu sangue, no seu DNA. Apesar da prova disso estar latente agora, quando vocês se derem conta de quem são, de onde vieram e do que são capazes de fazer, nada e nem ninguém vai limitá-los. Tá legal. Dez de amanhã, cinco reis. Estude, hein? O que aconteceu com você ontem à noite, cara? Cara, eu tô enrolado. Desculpa, irmão. Sério? É, cara. Com meu pai concorrendo ao prefeito e essas coisas todas, nem liberdade eu tenho. Beleza. Tá agindo assim por quê, cara? É você que tá agindo estranho. Sabe, Verde? Pera, o que você disse? Verde? Por que falou esse nome? Por que você falou esse nome? Cara, que parada nada a ver. Eu sei, né? Beleza. Agora escutem aqui, seus babacões. Babacões? Cara, você não pode estar falando comigo. Você deve estar com fome. Mas fala aí, o que você quer? Quem sabe você serve pra alguma coisa, viu, Miles? Ah, ele é o seu amigo. É o sei lá onde ele tá. Não é porque seu pai tá na TV e quer ser prefeito que você pode falar assim comigo. Olha a boca. E não é porque ele tá concorrendo que eu devo alguma coisa pra vocês. Escuta aqui, playboy. Um, eu não sou o teu playboy. Dois, tá faltando muito pra acompanhar essas mãos aqui, valeu? Verde. Só tô dizendo que pra brigar comigo ele vai ter que ter mais de duas palavras no dicionário. Você tá dizendo que eu não me garanto? Não, mas parece que já deu pra você. Pega um lugar pra sentar, cara. Quer saber? Pega o nosso. Bora, Rich. Tô avisando, Virgil. Avisa tua mãe. Vem. 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 Ei! Alguém me deixa sair! Alguém? Ei! Droga! Alguém me deixa sair! Alguém me deixa sair! Alguém me deixa sair! Miles, não é? Não. O que quer saber? Vamos, garota. Cadê meu boné? Que se foda. Meu boné favorito. Tá, então depois a gente resolve isso, ok? Isso quer dizer que você vai trazer sua bonda direto pra cá. Entra! Ok. Tudo bem, então. Ok. É, então eu te vejo depois, tá bom? Exatamente. Ok, então. Tchau. Comissário, como vai? Bem, senhor. Kevin? Tudo bem. Meus parabéns pela vitória. Obrigado, senhor. Então como se sente sendo o presidente negro mais jovem da Alderman Board? Só... Dorme melhor pra ajudar como todos. Isso é bom, filho. Isso é bom. Alguma dica? Algo que eu deva tomar cuidado? Comissário, por que não assume? Só deu seu melhor. Eu vou. Olha, eu tenho algumas ideias novas e... Aham, aham. Bom, é... Eu preciso de um tempo a sós com o meu comissário, então... Por favor, se não se importa, nos dê licença. Aham. Bem, pronto. Mas o que foi aquilo? Aquilo o quê, cara? Eu nunca vi você enfrentar eles daquele jeito. Primeira vez pra tudo, né? E é por isso que o seu voto irá mudar as coisas por aqui. Cara, seu pai é tão irado. Oi, Rich. Cheguei na cozinha. Deixa eu te mostrar uma coisa. Dakota está pronta para a mudança. Então, Rich, pode guardar segredo? Claro. É sério, cara. Eu preciso ter certeza. Sim, sim. Tá. Pronto. Tá. Pronto. Pronto. Tchau. Pode estar juntos, senão tranquila. É MU economy mesmo. Mas, mas o que? Você estava na explosão. Olha, cara, tudo vem com preço, inclusive a sua liberdade. Mas, regra é simples, não fale, não toque em nada, e a mais importante de todas, não goste de você. Não estou nem ali. Se o chefe perguntar alguma coisa... Chefe, chefe. Quebrou a primeira regra, Dan. Sem perguntas. Vem, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 PODE IR ENTRANDO, SENHOR ALFA O SENHOR NÃO SABE COMO EU TÔ FELIZ POR VER O SENHOR VAI, SETA, SETA, SETA HA HA, LEGAL Sabe que não tem hora pra me ver, né? Você é da família! Eu só queria dizer que eu tô muito grato mesmo por todas as contribuições que você faz pra essa campanha. Senhor Jefferson. Senhor Jefferson? Pra que essa formalidade? Me chama só de Bill. Eu vou direto ao ponto. Bill, é isso que eu gosto em você. Direto ao ponto. Vai, continua. Tenho que te dizer que nossas negociações vão precisar de uma pausa. E por causa disso eu não vou mais poder te financiar. Peraí, isso é sério? Foram ótimos 12 anos. Peraí, mas o que é isso? Hawkins. É isso, né? O que eu faço com meus dólares é problema meu. O que você faz é problema seu? Nós negociamos por 12 anos de você, mas que droga, Edwin! Foi a sua empresa que despejou a droga daquele gás. Se não fosse por mim, você ia estar sentado na prisão agora. Nada pra dizer, né? Uhum. Trinta e duas crianças. Trinta e duas. Todas mortas. E você se lembra. Foi você que mandou a polícia pra lá. E não eu. Filho da... Oi, Virgil. E aí, pai? Ah, vou, Edwin. Antes que eu me esqueça, preciso de você no debate amanhã. Pra quê? Bom, eu... Só esteja lá. Talvez eu precise de um apoio. Tá bom. Ô, 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 qual é? Não faz assim. Não faz assim? Quer dizer, a mãe já foi embora. Eu fico sozinho. E tem que ficar te vendo pela TV ou quando você vem pra cá pela manhã, tá? Escuta, eu não tô fazendo isso por mim. Eu tô fazendo por nós. Tá, e eu não votei pra você ser o meu pai, valeu? Ô, olha o tom, menino. Tô cheio. Tô indo nessa. Ei, quem que você pensa que é pra me dar as costas assim? Ajeita essa cara. Tudo nessa casa. Eu trabalhei muito pra... Pai, em todo filme de negro, todo pai negro fala sempre a mesma coisa. Isso é ridículo. Novidade. Fica quieto. Ah, meu Deus. Você quer que eu faça isso? Quer que eu faça aquilo? Nem perguntou como eu me sinto. Quer dizer, você sai daqui pra mentir pra todo mundo e acha que pode mentir pra mim? Eu tô cansado. Tá, Marjão, vamos com calma. Tudo bem? Eu te amo, sabia? Desse tipo de mentira que eu tô falando, pai. Eu não vou pra esse debate. Eu tenho que dizer que é um computador aqui pra você, não é? Eu tenho um problema. Quem? Meu oponente. Hawkins. Eu arranjo as coisas rapidinho pra ele. Eu não quero nenhum problema nas docas amanhã. Não vai ter. E, ah, meus parabéns, viu? Pelo que? Pelo que? Bem... Digamos apenas que você é o que mais confia em mim. Bom... Você tem que pagar num preço pra ter o poder. Não pense nem por um segundo que esse acordo que a gente tem te dá uma vantagem sobre mim. Porque quando você pensar nisso, vai ter muito mais problemas do que só a polícia. Fique no seu canto, Smalls. Disse a Vossa Alteza depois de comer nas minhas mãos. Smalls, não me teste. Obrigado pela contribuição. O assunto das ruas são as pessoas que ganharam poderes depois do Big Bang. E, depois do que eu passei, pode ser dizer que eu acredito nisso. Ouvi dizer que haveria uma reunião entre nós, transformados. Isso soa um pouco estranho. Mas acho que... Eu tô aqui, né? Se vieram, atire. Tô chegando. Pô, merda. Larry? Virgil? É o Static. Pera, é meu primo. Família, relaxa. E são por situações assim que o seu voto em mim vai mudar as coisas. Ponto final. Não estamos felizes com o jeito que o nosso governo tratou da situação dos nossos jovens. E com esse homem na câmara, nós certamente não estamos felizes com o modo do nosso prefeito atual. Afinal, foi o seu chamado que fez a polícia usar aquele tipo agressivo. E perigoso, de método, de controle. E por causa disso, muitos dos nossos jovens já não estão entre nós. E é por isso que, quando, e não ser, mas quando votar em mim, a mudança que Dakota está precisando virá. E virá rápido. Eu não sei. Várdio. Várdio, debate. Eu juro, cara. Eu não sabia. Eu não sabia. O dia... O que é isso? Povo da cidade de Dakota Mais uma vez, minhas mais sinceras desculpas Pelo trágico incidente da semana passada E está sob investigação Como vocês sabem, investigações levam tempo Mas o que eu quero que vocês entendam é que Nos últimos 12 anos, como seu prefeito Eu fiz mudanças As nossas escolas foram reformadas As mesmas escolas que o Estado esqueceu Mudanças são necessárias Mas as mudanças que nós queremos Não podem ser postas Nas mãos de um novato Bem, como eu fui? Relaxa, você foi bem Confie em mim Você levantou todos os pontos relevantes Ah, o que foi? Nada, eu vou dar uma pausa Preciso de um pouco de área Sai um pouco Me dá 5 minutos Tá bem, eu vou te esperar E aí, rapaz? Como vai as coisas? Oh, Senhor, é uma honra Senhor, é uma honra Ah, ah, ah... E... eu preciso dizer... Desce! Sabe o que está fazendo com isso, filho? De joelhos! Mão na cabeça! Agora! Ok, ok! Por que está fazendo isso? Porque fazer perguntas. Quando a morte já pode ser a sua resposta. Se fosse para me matar, você já teria puxado o gatilho. Olha... Eu quero que você me escute, tá bom? Você disse que o seu chefe te mandou aqui e não te disse para nem sequer usar uma máscara? Escuta... Ele armou para você, ok? Sabe onde eu estava há dois dias? Hein? Eu estava preso... Na cadeia. Ninguém veio me ver. Nem minha mãe, nem meu pai. Ninguém da minha família. Ninguém veio ver se o mais estava bem. Eu tenho uma dívida. Um babaca que me soltou! Olha... Talvez sua família tivesse uma boa razão para não ir te ver, tá bom? Mas o que que é isso? Miles! Vai passar a arma, Miles! Virgil, Virgil, Virgil! O que? Virgil? Ei pai... Pera aí... Pai? Que? Isso é entre eu e você, deixa meu filho fora disso! Virgil, sai daqui! Eu cuido disso pai! Vai embora! Já disse que eu cuido disso! É melhor escutar o papai hoje. Miles! Foi uma noite difícil! Não quero te machucar! Eu estou cansado! Abaixa essa arma e todo mundo vai poder ir para casa em paz! Acho que todas as famílias têm problemas. Eu não quero te ferir! Ao menos ele veio por você. Bang! Ah! Quase todo homem consegue enfrentar as dificuldades. Mas se você quiser testar o caráter de alguém, dê poder a ele. Não mal tinha noção de que aquilo era só o começo do meu teste. Super choque! Super choque! Baseado nas histórias e quadrinhos do Milestone Comics. Em memória de Dwayne McDuffolue. A CIDADE NO BRASIL No velho distrito central da cidade de Dakota. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.